Esta canção que irei louvar nesse momento, que tem por nome Milagres. Vamos meditar nessa canção, viu, igreja? Aleluia! Acabou de chegar aqui dentro um varão, abra a boca e dê glória, esta igreja é de oração. Tem anjos voando no meio da congregação, deixa eles te tocarem, receba o teu milagre e também a sua unção. Irmão, Deus conhece qual é o problema seu, você pode esquecê-lo, mas ele não te esqueceu. Esta igreja tem poder, milagres irão acontecer, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o mudo vai falar e o surdo vai escutar. Vejo portas sendo abertas, profecias se cumprindo, é a volta de Jesus, o céu está se abrindo. Irmão, Deus conhece qual é o problema seu, você pode esquecê-lo, mas ele não te esqueceu. Esta igreja tem poder, milagres irão acontecer, milagres irão acontecer, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o mudo vai falar e o surdo vai escutar. Irmão, Deus conhece qual é o problema seu, você pode esquecê-lo, mas ele não te esqueceu. Esta igreja tem poder, milagres irão acontecer, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o mudo vai falar e o surdo vai escutar. Milagres irão acontecer, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o mudo vai falar. E o surdo vai escutar. Louvado seja Deus, aleluia. Obrigado pelo Youtube, pela minha página no canal ali, também pela página da gravação.